PODER DE DEUS E DE JESUS Quando, em algum momento de fraqueza, eu penso em desistir, me lembro do amor e poder de Deus, das maravilhas tantas que Ele fez e faz em favor do Seu povo, e lembro-me também do Senhor Jesus, que muito sofreu e morte de cruz padeceu, a fim de reviver a nossa alma, que morta estava no pecado. Deus deu a Sara um filho em plena velhice, que foi Isaac, o filho da promessa, e deu um filho também a Ana em sua aflição de alma, após ter orado tão fervorosamente, e ainda fez de Samuel um respeitado e honrado profeta em Israel. Deus livrou a Davi das garras do urso e do leão, da força de Golias e da perseguição do rei Saul. Deus, por meio de Moisés e Arão, tirou seus filhos da escravidão do Egito, após quatrocentos anos. Abriu o mar vermelho, por onde os fez fugir, e onde aos perseguidores consumiu. abençoou e conduziu o Seu povo pelo deserto, não lhe deixando faltar comida e água. E por mãos de Josué, que por ele animado foi, o fez entrar na terra prometida. E o Senhor Jesus, Pai Santo, quantas obras também fez! Converteu água em vinho, curou leprosos, paralíticos, cegos e surdos. Ressuscitou mortos, libertou a mulher que tinha um fluxo de sangue, expulsou espíritos malignos, multiplicou pães e peixes, e alenta até os dias de hoje, por seus sinais, palavras maravilhosas acerca do reino dos céus e perdão dos nossos pecados, a nossa fé, concedendo-nos viva esperança de recebermos o galardão da vida eterna. É, quando a gente pensa e medita em tudo isso e em inúmeras outras passagens que jamais daria para deixar registrado numa mensagem tão curta como esta, a gente chega à conclusão de que realmente não tem como desistir. Então, meus irmãos, vamos à luta, porque nossa vitória na terra e a nossa coroação na glória celeste já estão chegando. Tchau. 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 Tchau.